Para todas as mina firmeza, para todos os jogadores da peste, vai começar mais uma Batalha da Oeste O que é Batalha Boa? Grito o que? DJ do França Boa tarde família Quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele Mais forte, quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele Vocês querem ver matar ele, mano, tá ligado, agora que não compete Só que olhando a estrutura física dos dois, cachorro preciso de sete Não mata esses, mano, cê tá ligado, meu pai safaga Camisa do timão, só que cê tá parecendo um petão na vaga Aê, cê maldade, truta, cê não é cruel E se for no ano aqui, você parece até o Manuel Só que trutão, cê tá ligado, meu truta, aqui, aqui não é água de lingóia Cê é o Manuel, não é goleiro, é o Manuel Noia Quarta, cê é maldade, e você é outro comédia Eu nem preciso fazer nada, eu preciso usar uma estratégia Porque cê sabe truta que a rima que é louca Não teve que repescar nesses dois, o peixe morre pela boca Vem, 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 uu, 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 uu Tá falando que ele é tipo o Manuel Noia Mas minha rima é uma joia, eu sei que cê tá perdidão Falando de Corinthians, a minha rima é limpa Joga a mão pra caralho, tá lembrando o pedigão Aê, e se pra você tá até perdidão Sabe por quê? Mano, o rap é que é vitrine Na verdade você quer até ser modelo Então paga de vampeta e posa pra G Magazine Aê, e o pigão eu vou ter que amassar Sabe que agora, rimando, eu chego sem dó Aproveita que é folia, então já volta pra cotia O galinha gorda sai pendando igual poropopó Uu, 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 uu Vai, vai Ei, ah Ei, ah Cê rimando aqui é inadmissível Parceiro, eu faço o verso aqui é intuitivo Você falando essa meta, ele não é do meu nível Não sou Beto, eu sou Beto, porque eu sou senhor incrível Então, tá vendo só, você vai ser amassado Desculpa meu parceiro, você nem é meu chegado Foró, pop Corinthians veio pra vencer Enfim meu mano, eu esqueci o que eu ia dizer Me devoltou, sabe meu mano, eu sou Betão Ele falou, ele falou Que eu sou Betão, se eu sou Betão, se eu sou Betão, se é o zelão Que que adianta ser ser perdigão Sabe na rima você não dá passe A verdade cê é a pior Ah, vai a merda Arce Aê, cê na maldade, você não tem qualidade E com certeza não encaixa a rima nessa linha Porque Renan é puxa no saco o parapolítico Terra de Lula livre, ele escolheu ser o Lulinha Põe, 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 Põe Tá vendo só que não vai ter mudança No seu caso a insignificância e só a intolerância Cê não faz nada, só fala de time Só que não adianta, mano Sempre que chega na zaga Que o zagueiro é só canela janta Me desculpa, mano, que agora eu vou falar o conhecimento Cês dois rimando é mais perdido com a velar nos cruzamentos Vai, 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 vai Vai, vai, vai Cê sabe esse é o trabalho igual comentarista Big Mike é chato pra caralho Ae, aula de ataque e de resposta Mostrar o senhor incrível, incrivelmente um bosta Ae, por isso que pra mim cê vai apoiar Sabe que rimando, esse aqui é que eu convento Você falou do peixe até morre pela boca Quem paga de vida louca não aguenta o argumento Ae, por isso que a base é o sustento E mano cê sabe eu trago que é tudo de dentro Porque eu tô rimando muito Pode vir para a popó que eu rimo um pouco É trezentos tiros por minuto Tá bom, solta aí cachorro Ae Quem paga de vida louca não aguenta o argumento Quem tem rima vazia não aguenta meu sentimento Entendeu? Ae, você é uma comédia Fruta, eu vou botar como que é agora Fruta que não é estratégia Na corofofói, para papá Na esperança, pra você é piripipi Vai ter um ataque de pelanca Ae, dois comédia Hoje o cê em dois perdeu Ae, esses aqui mano não venceu Caiu em taquera Já era Corta os seus dois caminhos É pique coringão Vou quebrar o seu dentinho Eu não vou ser o Luninha Aqui na parada E você Vim aqui rimar é pior do que contratar o André Balada E aí família Barulho pra esse Double 3 Por favor Naquele formato certo Cês sabem como funciona o Double 3 Cês vão voltar pra dois E é isso mesmo Por ordem de quem começou o segundo round Barulho pra quem gostou das imãs do Big Mark Barulho pra quem gostou das imãs do Young Barulho pra quem gostou das imãs do Basque Mais uma vez só pra confirmar Big Mark Young Basque O Big Mark já tá pá Vou decidir entre os dois aqui Certo família Vote naquele MC que cê achou que foi superior no round Barulho pra quem gostou das imãs do Young Barulho pra quem gostou das imãs do Basque Muito barulho pro Young O Geek Colosso mou com nós certo E aí Só dá um salve no parceiro que o bolo de pote tá estralando certo E aí os dois agora Aquele parou ímpar 4-4-2-2-2 Certo menor Aê Aê Ô DJ Tavam falando que nunca vou ouvir na voz deles Tá ligado É isso Vamos que vamos Solta o beat DJ do França E aí família Levanta a mão quem ama a mãe aí Vai Isso mesmo Levanta a mão aí Vem geral Vem geral Vem Vai puxar, vai puxar Pode par Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Mais alto hein Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Eu vou matar a proibição Aproveita o showtime que hoje é de graça, ei, não adianta fazer essa cara, amiguinho, hoje você não passa Sabe por que a diferença é de jogador que não tem talento, ganha na raça Posso tá gordo, ainda te ganho, você pode chamar de Edilson Cachaça Ei, você já tá vendo, bem louco, daquele modelo seu eu já não bota Ei, sabe mano que agora não sou eu flow, você não vai arquitetar essa resposta Você falou que vai olhar pra minha cara e você vai quebrar o meu dentinho Eu te quebro no futebol, pode chamar pernaí Romarinho É, é, pode chamar até Penaí, até Romarinho Só que o bordão tá quebrando umas bikes, nunca vai pedalar igual o Robinho Ele falou até, quer o Edilson Cachaça, não fica nos pés Se eu é o Edilson, sou todas as cachaça, sou cachaceiro e ainda uso uma vez Sem entender, é o cuzão, é desse jeito aqui nessa essência Posso tá com barriga ou sem barriga, mas sabe que eu vou deitar na assistência Só que esse cara aqui, sabe que ele é que nunca que sucumbiu Ele rimando é mais fácil do que o guerreiro, fala que só jogava no Corinthians no Brasil Cê é mais fácil que o Carilli, falando que não sabe caminhão de dinheiro Cê vem falar que cê é cachaceiro, mas desse jeito, mano, você nunca é guerreiro Cê vem falar que eu sou goido, quebro as bikes, é, lembrar do passado O Ronaldo também é goido, que o grito dessa torcida hoje eu quebro o alambrado Não, não é quebra o alambrado Carilli não é o caminhão de dinheiro, não é caminhão de dinheiro Você é o Carilli, eu ataco no seu time retranqueiro Certo? Mano, na questão do Ronaldo quebrando o alegado não custa Cê não é ele quebrando o alambrado, cê é ele andando de carro lá na Augusta Ei, isso nada a ver, isso já é um caso dessa vida pessoal Por isso vem se ver com a nossa fita na batalha E desse jeito você acha que tá normal Você vem falar que cê é ataco no time retranqueiro Mano, pode vir atacando o estilo Flamengo nas antigas Mas quando o contra-ataque vir, então vai segurando Não, não vai segurando, trutão Cê tá ligado que eu rimo, minha rima que é o hino Cê é Flamengo nas antigas, pode me chamar de veneno Só que eu vou batendo em você Desse jeitão, trutão, aqui sempre é o Ronaldo Só que eu sou um gaúcho, na sua mente agora eu já devo palco Cê não é gaúcho, você não é bruxo Cê na maldade não gosta de farra E desse jeito, meu mano, você não joga no corpo, mete em barra Sabe qual é a diferença entre eu e você? Sou artilheiro todo poderoso Você quer ser Ronaldinho, mas quando eu rimo Você olha e fala invejoso Eu não olho e falo invejoso Aê Não, não Na verdade, cruzão, cê manda essa rima comigo Eu não olho e não falo invejoso Nem invejoso, cê é narrador E hoje vai ter tempo esse negro maravilhoso Mas eu vou mostrar pra você Desse jeitão agora A ti não gosta Eu sou o Adriano Imperador Perdeu, cuzão, tá com o ralo abode as costas Barulho pra essa batalha, família É isso mesmo Sem mais delongas Vamos decidir quem vai passar de fase, certo? Por ordem de quem começou Barulho pra quem gostou das imas do Big Mike Barulho pra quem gostou das imas do Bosque É isso Big Mike pra próxima fase Muito barulho pro Basque Que colô somou com nós, família Isso mesmo, moleque moço da Zona Leste Certo? Segunda fase Tchau 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 Tchau